Fala meu povo, Iago dos Santos na área. Nesse vídeo de hoje eu quero apenas ver uma mensagem de gratidão que eu fiz exclusivamente para você, que acompanhou nosso canal ajarrobaspectgerais todo o ano de 2021. É uma simples mensagem. Mensagem de gratidão. Esse é o primeiro vídeo de 2022 e eu, Iago dos Santos, uma minúscula criatura, quero apenas deixar a minha mensagem de gratidão. Pois é, gratidão. Uma palavra que denota a nossa satisfação para com o próximo. Com toda a honra do mundo, eu digo que sou grato. Sou grato a Thais Vitória, que é uma grande amiga e sempre apoia os meus projetos. Sou grato a todos os membros da sua família, a sua avó Anália, seu avô José, o seu pai Thais, a sua boa Dráster, Dilane, seu irmão Samuel, a sua madrinha Érica, seus tios Jéssimo, a sua tia Cida, seus primos e primas Vitor, Guilherme, Giovanna, Janaína, Eloísio, Mariana, Jennifer e Tiffany. Sou grato ao Jaime D.S., aquele que me convidou a aparecer no YouTube em 2019 pela primeira vez e me incentivou a criar o meu próprio canal. Sou grato ao meu amigo de longas datas, Herbert Matheus, que sempre me orienta e me apoia em tudo. Sou grato a Yasmin, juntamente a mim, realizou todas aquelas brincadeiras explosivas em 2021. Sou grato aos fãs Luiz Arthur, Vitor Hugo, João Carlos e Cauã, que amaram, curtiram e comentaram as nossas brincadeiras explosivas. Sou grato ao professor Marco Aurélio Fregonesa, que sempre acompanha os vídeos e me dão a dica sobre edição. Sou grato ao Gustavo Xavier, um cara frequente nas curtidas, seja no canal, no YouTube ou na nossa página no Facebook. Sou grato ao João Vitor, o camarada comentarista do futebol celeste. Sou grato a Fernanda Júnior e a todos aqueles que, durante os momentos de dez anos, me aconselharam a continuar a gravar vídeos. Sou grato à Folha de Papel, que nos permite escrever mensagens e, com ela, criarmos o que quisermos. Sou grato aos apresentadores Ratinho, Silvio Santos, Danilo Gentil, Luciano Huck e Tadeu Schmidt, por sempre terem a nos ensinar algo novo. Sou grato à Televisão Brasileira. Sou grato a cada um de vocês, que, direto ou indiretamente, participaram do crescimento do canal. Sou grato a 73 inscritos no canal, por mais que eu não diga o nome de todos. Sou grato ao YouTube, por nos proporcionar tão grande feito e interação. Sou grato a Deus Pai, Onipotente. Sou grato. Obrigado a todos pelo ano de 2021. E quero informar que tem muito mais conteúdo diante de onde todo aquele outro veio. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.